Oi! Essas coisas antigas aqui, ó, eu consigo tanto com parceiros meus, que são lojas que vendem coisas antigas, brinquedos ou outro tipo de coisas, eles me dão essas coisas, outras coisas a maioria eu compro, e aí eu compro em sites como OLX, Enjoei, Mercado Livre, Shopee, também participo de leilões de coisas antigas, e também compro presencialmente, como em feiras que tem aqui na minha cidade. Quando alguém te deseja boa sorte com uma imagem do fofão, o que isso quer dizer, hein? Porque essa caixa que eu recebi lá da loja Nostalgia, que veio o fofão que eu já mostrei pra vocês, eles são super bem humorados, né? Escreveram aí, boa sorte, obrigada, viu galera da loja Nostalgia, vocês são muito simpáticos, muito legais, mas brincadeiras à parte, eles fazem tudo com muito carinho, e eu achei super divertido eles terem colocado aí, boa sorte, porque realmente, pra brincar com fofão, né? Vamos ver o resto que tem dentro dessa caixa aqui. Tem esse brinquedo da Hello Kitty, que é lindo, mas eu confesso pra vocês que eu não sei como ele funciona, e pelo que eu tô vendo aqui, ó, tipo uns carimbos, eu acho que eu já entendi como é que é, mas eu vou deixar pra um outro vídeo, pra gente poder brincar com ele bem detalhadamente. E continuando aqui, vasculhando essa caixa, tem também esse brinquedo, que é o grande laboratório de química experimental, diz aqui que ele é completamente inofensivo, a gente vai ver isso aí também num próximo vídeo. War de Game of Thrones, você sabia que existe esse jogo? Porque pra mim é uma novidade, e eu recebi da Grow nessa super caixa aqui, então bora abrir pra ver tudo que tem aí dentro. Além do War, veio também o Can-Can, e nossa, eu tenho muitas memórias com esse jogo. Quando eu era criança, a gente brincava muito. E esse espelho mágico aqui, das princesas da Disney. Eu tô louca pra brincar, pra ver se eu consigo desenhar as princesas Ariel, minha preferida pra sempre. E o Batalha Naval, o que dizer do Batalha Naval, né? A gente até já brincou com ele por aqui, e ficou se divertindo, porque esse jogo é muito bom. Também tem esse Lince Júnior, de comemoração de 100 anos da Disney. Esse aqui eu tô louca pra jogar, porque não sei se já deu pra perceber, mas eu sou muito apaixonada pela Disney. Também veio esse jogo da memória da Barbie, nunca sai de moda, passa de geração pra geração. E uma coisa que vocês não sabem sobre mim, é que eu sou apaixonada por quebra-cabeça, é a minha distração de adulta. E eu pedi esse aqui, lindo e maravilhoso, do Snoop. Então, muito obrigada, Grow. Eu realmente cresci com vocês, e agora nem consigo acreditar que vocês me notaram. Eu ainda não acredito que eu coloquei as minhas mãozinhas nesse Walkman aqui. Ele veio nessa caixa que chegou pra mim lá da loja Tralha Nossa, que inclusive esse nome é maravilhoso. Já segue lá, porque tem muita coisa legal. Primeiro, aqui em cima, essa lancheira da Minnie, maravilhosa, que eu vou abrir bem rapidinho, só pra dar um spoiler de como ela é por dentro, porque, é claro, vai rolar um vídeo montando uma lancheira baseada nos anos 90. Tirando mais coisa aqui da caixa, também tem esse Cri-Monte de Fazenda, isso aqui eu tô louca pra usar logo. E aqui dentro dessa caixa, ela fez praticamente uma caixa de brinquedo, vamos ver o que mais tem aqui. Tem o Walkman do Piu-Piu, que eu já mostrei pra vocês. Isso aqui nos anos 90, sério, gente, era puro glamour, né? Nesse saquinho aqui, que eu nem vou abrir, que eu quero mostrar com mais detalhes pra vocês. Vocês conseguiram ver o que tem ali dentro? São vários tazos com porta-tazos, mas eu mostro em outro vídeo pra vocês. E aqui também, essa câmera da Xuxa. Quem lembra dessa garrafa linda, maravilhosa, completamente marcante? Ela veio pra mim nessa caixa aqui, lá da loja Tralha Nossa. Então, vamos mexer aqui, revirar essa caixa e ver o que mais veio aqui dentro. Vocês lembram do Pulga, da TV Colosso? Cara, ela me mandou essa caixa lacrada há anos, e eu tô louca pra abrir. Também veio esses relógios da Xuxa, e eu já mostrei eles pra vocês num outro vídeo. Esse cachorrinho fofo, que claro, eu vou testar. A gente vai ter teste, vocês sabem, né? E esse brinquedo aqui é um peão, que ele desenha. Esse aqui eu confesso que eu não conhecia, mas também tô louca pra brincar com ele. Uma escuta do Gugu. E também essa carteira holográfica. Eu não sei vocês, mas mexe comigo de um jeito essa carteira. Esse minigame da Xuxa, Terna. E também essa paleta aqui, ó, que é com tinta. Então, eu tô louca pra mostrar num vídeo pra vocês. Porque ela tá num estado, assim, né? De quem já viveu muitos anos. Tudo que der, eu vou gravar vídeo separado. E vou mostrar tudo com muito detalhe pra vocês depois. Quais nostalgias vocês acham que tem dentro dessa caixa enorme que a Candide mandou pra mim? Vamos abrir, porque eu por aqui tô curiosa. E vamos começar com ela, né? A Barbie, que nunca saiu da nossa vida. Aqui também tem esses dois, vou chamar de bonequinhos do Mario. E aqui nesse cantinho, vamos ver o que que tem. Também é uma outra coisa do Mario. É um playset que também pode servir como decoração. Porque olha como ele é lindo. Eu tô louca pra montar isso daqui. Também tem mais uma coisa da nossa famosa Barbie. Que é o laptop. Também tô doida pra brincar com ele. E olha esse furgão aqui, gente. Que pode também chamar de Kombi. Se isso aqui não faz você voltar no passado, sério. Eu não sei o que faz você voltar. E esse aqui também tem controle remoto. E esses dois últimos aqui não são nostálgicos. Mas eu queria muito que eles existissem lá na minha época. Esse primeiro aqui, que é pra cavar até achar o dinossauro. E esse outro aqui, que é essa cachorrinha. Que é uma coisa fofa. E ela anda, late. É uma fofura. Olha que coisa linda. Então, vai ter vídeo de tudo. É só vocês ficarem de olho por aqui. Obrigada, Candide, por essa caixa maravilhosa. Eu tô babando em tudo, sério. Quem lembra do urso Batuquinha? Batuquinha, ele veio pra mim nessa caixa que tá cheio de surpresa. E eu vou abrir junto com vocês aqui agora. Veio lá da loja Garimpo Legal. Além do urso, que eu vou testar, né? Pra gente ver se ainda funciona. Veio esse bonequinho do Kinder Ovo. Que, claro, vai pro meu cenário novo. Porque ele é muito fofo. Também tem essa câmera aqui, ó. Das meninas superpoderosas. Essa Suzy, que tá muito linda. Mas essa aqui, ó. Vai ser uma surpresa pra uma pessoa. Então, não vou falar muito dela. A miniatura dessa motinha aqui, que eu lembro que foi uma febre. Muita gente tinha lá nos anos 90. Também tem esse álbum de figurinhas. E sério, gente. Foliar isso aqui mexe com o meu coração. Olha essa figurinha que coisa mais linda. Nesse saquinho aqui tem várias surpresas. E eu vou fazer aquele vídeo tradicional. Pra gente abrir e desvendar tudo que tem aí dentro. Também tem esse relógio. Que eu vou fazer o teste também. Pra ver se ainda funciona. Mais esses bonequinhos aqui. Que eu amava quando eu era criança. E aqui no fundo, bem pequenininha, uma fofolete. E eu quero agradecer muito a loja Garimpo Legal. Que eu amei cada coisinha que tem aqui dentro. Quem lembra desses kits de papelaria aqui, que tinha de tudo um pouco? Eu recebi nessa caixa aqui, lá da loja Recordar Every Day. E tem muita coisa de papelaria fofa aqui. Já aqui nesse saquinho tem muito tesouro, ó. Dá pra ver que tem esses estojos, ó. Estojo de lata do Piu Piu, gente. E também essas duas caixinhas de giz. Que é claro, eu vou gravar um vídeo separado. Pra ver como eles estão hoje. Tem esse saquinho aqui com um monte de coisa. Que vai rolar vídeo também. E essa maletinha, eu vou deixar aqui só um leve spoiler. Não vou nem abrir ela. Porque eu quero testar as canetas que estão aí dentro. Esse caderninho super fofo. Essa capa aqui é muito nostálgica, né? Também tem esses carimbos didáticos do Chico Bento. Que tá lacrado até hoje. Eu não vejo a hora de abrir. Alguns cartões que estão aqui dentro desse envelope. E olha essa pasta da família dinossauro. Me fala se isso aqui não é uma coisa linda, maravilhosa. E pra fechar, esse monte de transfer. Que é claro que eu também vou testar. Ver se ainda dá pra fazer uma roupa com eles. Então se preparem. Porque vai ter muito vídeo dessa caixinha aqui. Que eu recebi lá da Recordar e Viver. Olha a quantidade de papel de carta. Sério, gente. O coração até acelera. Eu recebi nessa caixinha aqui. Lá da lojinha do papel de carta. E vamos dar aquela olhada em tudo que tem aqui. Primeiro esse adesivo do Mickey e da Minnie. E isso aqui são folhas de fichário decoradas. Quem lembra? Isso aqui marcou muito, né? E também essa pasta catálogo. Claro. Pra eu colocar aqueles papéis de carta que eu mostrei pra vocês. E lógico que eu vou fazer um vídeo. Estão aí os papéis de carta, ó. Mas eu vou fazer um vídeo mostrando todos eles. E montando essa pasta de papel de carta. Pra gente voltar no tempo juntas. Mas também veio esse fichário transparente. Pra eu poder, claro, colocar a minha coleção de folha de fichário decorada. E esse adesivão eu vou decorar o fichário. A capa do fichário. Deixar tudo bem bonito. E eu tô muito ansiosa pra poder montar tudo isso aqui. Então, acalma aí junto comigo, tá? Porque vai ter vídeo de tudo mostrando tintim por tintim. Cada detalhe. Pra gente brincar junto de coleção de papel de carta. E de coleção de papéis de fichário. Então, essas coisinhas antigas aqui. Algumas são minhas, mas muito poucas. Que vieram do passado e ficaram guardadas. A maioria é desse jeito que eu falei agora.